As viagens estão chegando e com elas o tão esperado descanso e diversão. Porém, para que saia tudo como planejado e evitar dores de cabeça, é preciso tomar alguns cuidados e garantir que tudo saia perfeito. No vídeo de hoje, vou mostrar os principais cuidados que você precisa tomar nas suas viagens. Seja na estrada, com o carro, reservando hotéis e até mesmo cuidando para que tudo permaneça como você deixou antes de sair de casa. Então, se liga na dica de hoje. Separamos os seis principais cuidados para se tomar durante suas viagens. E a primeira é básica. Todo mundo sabe, mas muita gente não faz. E a revisão do veículo? Sair para viajar sem revisar o carro não é uma boa ideia nunca. Ainda que o carro não tenha nenhum problema e tudo esteja funcionando normalmente, o tempo em que o carro é exigido numa viagem é muito maior do que o habitual dentro da cidade. E é aí que alguns problemas ocultos podem aparecer. Por isso, nunca saia de casa sem antes passar em sua oficina de confiança e pedir uma revisão para pré-viagem. Além de manutenções preventivas e checagem de itens críticos, coisas mais simples como a checagem das lâmpadas, rodízio dos pneus e até alinhamento e balanceamento ajudam a deixar a viagem mais confortável e segura para todos. Lembre-se também que o kit de segurança, que é o estepe, o macaco, o triângulo e a chave de roda, além de essencial em caso de pane, também é obrigatório por lei. E a segunda dica é para quem vai trocar o possante. Prefira carros mais confortáveis. Se a opção de trocar o veículo for o seu caso, una útil ao agradável e escolha um carro mais confortável para o seu dia a dia e também para as suas viagens. Além de itens de conforto como ar-condicionado, direção hidráulica, bancos de couro e um bom espaço interno, considere também alguns outros mimos, como o câmbio automático. Esse item é vital especialmente para quem gosta de praias e enfrenta congestionamentos regularmente. A dica 3. Capriche nos suprimentos. Uma viagem longa de carro exige cuidados não só com o veículo, mas com todos os ocupantes. Por isso, garanta os suprimentos necessários para você e seus passageiros fazerem uma viagem tranquila e confortável. Itens como água, snacks, frutas e até lanches naturais, que podem ser comprados em redes de conveniência ou preparados em casa, não devem ficar de fora. Prefira sempre mantimentos leves para evitar problemas com enjoo durante as viagens. Além disso, considere também contar com um kit de primeiros socorros. Esses kits, que costumam ser vendidos prontos em farmácias, e são muito úteis durante qualquer viagem. Dica 4. Não exagerem nas bagagens. Quem nunca passou por aquela viagem que não coube tudo no porta-malas? Iam todos esmagados no carro entre as bagagens. Pois é, essa não é uma situação legal para ninguém. Na hora de fazer as malas, leve apenas o essencial para aproveitar a viagem e evite exageros. Além disso, pouca gente sabe, mas o transporte de bagagens soltas ou nos bancos dos passageiros é proibido por lei e pode gerar multa e pontos na carteira. Dica número 5. Cheque as reservas. Não deixe para verificar suas reservas somente na véspera da viagem, principalmente em época de alta temporada. Algumas confusões podem acontecer. E checar se está tudo certo com antecedência ajuda a evitar dores de cabeça no destino. Perca alguns minutinhos do seu dia ligando no hotel para confirmar se está tudo certo para sua estadia. Verifique também toda a sua documentação e a da sua família, especialmente se houver crianças, antes de sair de viagem. A falta de algum documento pode causar problemas no momento do check-in no hotel. E a dica número 6. Cuide da casa enquanto estiver fora. Todo mundo fica com aquela preocupação com a casa enquanto está viajando. Por isso, para garantir que ela esteja mais segura antes de sair de casa, avise os seus vizinhos de confiança sobre a viagem e peça para que fiquem de olho enquanto sua família está fora. Peça ainda para que seus familiares façam visitas periódicas. Quem conta com sistemas de câmeras de segurança já pode ter a opção de monitorar o que está acontecendo pelo celular e aumentar ainda mais a tranquilidade. Pronto! Agora é só acelerar e curtir as merecidas férias. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todas as novidades que na semana que vem eu volto. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho